Olá pessoal, eu fiz mais o quarto vídeo do Unibox, de Unibox na verdade, chegou a caixa do supermarino, eu comprei alguns livros na Black Friday, que demorou duas semanas, mas finalmente chegou, vamos abrir com minha tesoura, né, recomendo sem ponta, né, é que eu não achei outra. Vamos lá, olha aqui o Unibox aqui. Opa, tá difícil. Chegou as... Opa, as sete horas, a primeira compra que eu faço é que chega às sete horas. Tem esses negocinhos de ar, que eu acredito que é pra proteger os livros. Aí, eu não tinha, eu fiz que eu ver aqui. Eu comprei a trilogia, foi o livro Travessia, segundo livro da trilogia Destino. Comprei a Saga Halo, Box, Box Halo, Hades, Raven, Halo, não veio com nenhum rasgado, nem amassado. O primeiro livro da trilogia Destino, do Ali Kondi. Conquista, do Ali Kondi. Aqui. Abre o primeiro box do Ali Kondi. Opa. Vou abrir aqui. Vou abrir e depois eu mostro. Vou abrir. Vem um pouquinho sujo, mas... 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 Tá sendo a mão limpa, eu não acompanho limpa. Aqui é a Saga Halo. Aqui, ó. Veio tudo normal. Não veio nada de errado com box. Custou 28. Conquista, eu comprei junto com esses três. 28 também. Agora eu fui viver, tá? Tudo 48, 38. Valeu a pena. Tá vendo? Tá vendo? É uma salva. São lindos. E fininho esse. Na mão. Tira esse aqui. Hello. Ads. E o último. Haven. Certo. Um negócio econômico, graças a Deus. Eu tava com medo por causa do preço, mas... Vocês também não. Tô muito sensacional pra ler. Demorou duas semanas. Duas semanas, gente. Comentei esse tempo todo. Chegou 7 horas da noite. Então é isso. Temos dado. Abrir tudo de comente. E esse é o último Unibox do ano. Feliz Natal e Feliz Ano Novo.